Olá turminha, hoje eu trouxe aqui para vocês uma história, a mosca, uma história em quadrinhos. Olha o que vocês vão fazer. A história, ela está sequenciada com os números, pode observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está contando a história dessa bruxinha, onde apareceu essa mosca aqui. Olha no primeiro quadro. Ela é idade, estão chegando no piquenique, depois elas começam a comer, a lanchar nesse piquenique. Aí aparece uma mosca. Ela tenta pegar a mosca, usa a varinha mágica dela e no final ela transforma essa mosca no hipocota. O que é que vocês vão fazer nessa atividade? Aqui estão as frases que dizem aqui sobre as imagens. Aí vocês vão numerar. Por exemplo, aqui. Ela transformou a mosca no hipocota. É a primeira imagem que diz isso? Não. Que imagem está revelando isso? Procura o número a que ela se refere e escreve aqui. A outra. Os dois cumprem no piquenique. Onde é que acontece essa cena? É a cena 1, é a 2, é a 3, é a 4, é a 5, é a 6. Olha aqui na história e vai numerando. A bruxinha e o gato chegam para o piquenique. Onde é que está falando isso? Qual é o padrão que retrata essa fala? Marca lá. A mosca aparece voando. Onde ela aparece voando? Localiza aqui na imagem e coloca o número aqui. Parte dela está se referindo. A bruxinha tenta matar a mosca intrusa. Onde é que ela está fazendo isso? Em que cena acontece? A bruxinha faz uma mágica com o seu lugarinho. Observe onde acontece também essa fala e bota aqui os números referentes. Tá bom? Atenção aqui à história e às frases que apresentam as imagens. Tá? Fiquem bem atentos que vocês vão se dividir e dividem-se com essa história e papinhas. Tá? Beijo. Tchau, tchau.